Fala aí, meus queridos! Só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga. Eu sou Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez, até porque não tem outra opção no jogo. Os dois times que dominaram o futebol inglês nos últimos anos estão frente a frente hoje, Caio. Chelsea e Manchester United. Eles fizeram até final de campeonato europeu recentemente, Thiagão. A rivalidade cresceu muito. A rivalidade cresceu muito. História do Chelsea aqui no FIFA. O primeiro escudo tinha um soldado. O leão só apareceu em 53. A cor nunca mudou, Thiago. O time é azul desde a fundação em 1905. O que você procura, Ombrella do Liga do Liga do Tio? Não vão eventos buta mais aninha. Amém. Amém. Ele mexe na bola e está valendo. Ótima arrancada. A marcação não chega, ele vai avançando. Mata. Oscar. Passe horrível mandou pela lateral. Diego Costa. Azar. O juiz marca a pauta por ali, logo no comecinho do jogo. E olha que ele quase marcou um gol de falta da intermediária. Caiu, passou perto. Perto demais. E seria um daqueles gols para a gente ficar vendo a semana inteira. Olha pelo replay. Se fosse na direção do gol, a caixa. O goleirão não ia chegar nunca. Tiagão passou perto demais. Olha, acho que o goleirão tirou essa com os olhos. Está sobrando o ombro para todo lado. A marcação já ficou para trás. Cruzou no capricho. Mata. E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Matete. Diego Costa. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Lance perigoso. Veio chute. Bateu, colocado. Título. Gol. 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 E vamos ver o gol por um outro ângulo. Agora o Chelsea comanda o placar. Vampersi. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Chesk Fábregas. Vampersi. Jogo de cintura para desviar do carrinho. O companheiro chegou pela virida para ajudar. Mata. Olha o gol. Olha que perigo. Ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola. Mas totalmente sem direção. Bota o gol. E ela vai para fora. Ele pegou muito embaixo da bola agora, Thiago. Terry. O Chelsea é um time que está na moda recentemente. Você vê muita gente usando camisa, molecada usando a camisa. Mas isso é recente mesmo, né? Você voltar uns 10 anos não era assim. Não tinha. Começou com aquela injeção de dinheiro com a venda do clube em 2003. Que tirou o... O juiz marcou a falta no cartão. Não seria exagero, não. Vamos, Persi. Ah, não. Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Caio, a gente estava falando da popularidade do Chelsea. Sempre foi um time tradicional de Londres. Tinha sua torcida. Um time charmoso. Mas agora está pop. E aqui no Brasil, muito também. Exatamente, Thiago. E isso passa pela contratação de jogadores brasileiros também. Hoje em dia, qualquer convocação de seleção, tem vários jogadores do Chelsea. A defesa parece desarrumada. Bola com o goleiro. Saída precisa. Ainda bem que ele decidiu sair. Essa bola era dele mesmo. Diego Costa. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. A brincada com a dona. Mata. É gasta, é gasta, é gasta. E eles empatam o jogo. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo para as equipas. E o goleiro do Manchester United, em 30 minutos, número 8, Mata. E o goleiro do Manchester United, em 30 minutos, número 8, Mata. Que lindo lance. Passe de calcanhar. Jones. Ander Herrera. Van Persie. Mata. Agora mostrou habilidade para passar pela marcação. Ander Herrera. Bateu direto. A bola não entra e ele não acredita no que aconteceu. William. Ganha dividida. Jogou dentro da área. Aí a defesa agradece e sai jogando. Balcão Garcia. Jessica Fabregas. A jogada vai pintando por aqui. Abriu na lateral. Maravilha de interceptação no meio. Matete. William. E mandou para fora, sem perigo. Mas essa bola desviou, Thiagão. Por isso que ele não pegou tão bem, né? Chegou firme a defesa. Chegou firme a defesa. Vamos, Passe. Vamos, Passe. Vamos, Passe. Não, a gente já esperava isso. É o típico jogo, Mike, nesse ponto de vista. Está aí a saída de bola do Chelsea. Está aí a saída de bola do Chelsea. Começa o segundo tempo. E aí a saída de bola do Chelsea. Vamos, Passe. Vamos, Passe. Disputa intensa pela bola. Rafael. Mata. Desarme feito. Vai levando a bola para o ataque. Cruzamento feito. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Di Maria. Ander Herrera. Van Persie. Van Persie. Ander Herrera. Jogo pela lateral. O Bandeira levantou. O Juizão confirmou. Impedimento marcado. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. Oscar. Diego Costa. Ganha de medida. Carrick. Mata. É ele o gol. Ele tem espaço, hein? A bola sobrou limpa pro goleiro. Aspiricueta. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. É escanteio. Pode levar perigo. Foi uma bola que assustou muito o goleiro. A gente vai rever agora. Ninguém se antecipou ao goleiro. De Maria. Rafael. Ganhou só na bola. Rafael. Ganhou só na bola. Oscar. O goleiro nem se mexeu. Oscar. O goleiro nem se mexeu. E aí tem falta contra o Manchester United. Ele tá expulso e eu não acredito nisso. Nem eu, Thiago. Não havia a menor necessidade de fazer uma falta ali. Tá aí o jogador vai entrando em campo e parece animado pra tirar o empate do placar. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente tá vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Até onde ele vai com a bola, hein? Arriscou. Olha o rebote do goleiro. William. Defesa linda. Bola pela linha de lado. lateral pro Chelsea. Olha o gol. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Banda direto. Pegou o goleiro. Debateu. Van Persie. A bola sobrou limpa pro goleiro. Chesk Fabregas. William. Olhou pra área. Vai cruzar. O cruzamento é bom. Cruzou mal. Entregou pro zagueiro. Vai levando a bola. Direto pro gol. Pegou o goleiro. Tá em jogo. Thiago. Usa o corpo pra evitar o desarme. Saiu pro fusão. E agora o goleiro salvou a pátria. Seria muito difícil correr atrás do bate. Thiago. O jogo tá no final. Passou muito, muito, muito perto. O jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador porque ele foi mal no lance. Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. As milicueta. Partida tá completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Tentativa do gol. Pegou o goleiro sensacional. Capricha nessa cobrança aí, hein? Escanteio importante. O goleiro afasta de soco. Mandou pra área. Foi um bom cruzamento, mas... William. E tá dentro da caixinha. Gol. Aquele que deve ser o gol da vitória. A bola fechou a trave antes de entrar. Belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Thiagão. Foi uma finalização no limite. Pegou. Nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Um gol que deve definir o resultado, Caio Ribeiro. Muito provavelmente sim. Não vai dar tempo de reagir. Carrick. Tentou o cruzamento pro Falcão. A intenção era boa, mas a defesa cortou. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Fim de jogo e a festa foi dos Blues. Deu Chelsea aqui. Jeremie, Níquelas e todo mundo aqui no estadio. Depois da derrota no Clássico vai ter muita gente faltando na escola amanhã, Caio. Sem contar aqueles que vão dar a Miguel, ligar pro chefe, pra professora e dizer que estão doentes, né? Então é isso aí. Eu e o Caio dizemos tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Guamata! 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 Guamata!